Terá início na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, o atendimento na clínica de especialidades voltado a mulheres e crianças e também de pronto atendimento no prédio reformado do antigo posto 24 horas no Lar Paraná. A estrutura, construída na década de 90, foi toda revitalizada com recursos viabilizados por meio da contrapartida do curso de medicina do Centro Universitário Integrado. O pronto atendimento, em espaço separado, com entrada pela lateral do prédio, vai funcionar das sete até a meia-noite para atendimento de urgência, com exceção de problemas respiratórios que continuam apenas na UPA. Os atendimentos voltados a mulher e criança, com entrada pela frente, começam com ginecologia e pediatria, mas a intenção é ampliar para atendimento integral desse público, informou o secretário municipal de saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Então aqui, aproveitando esse prédio muito bom que temos, uma reforma valiosa, também estamos atendendo uma outra demanda que falta em Campo Morão, que são as especialidades, que muita gente reclama, que não consegue chegar em tempo hábil às especialidades, então é mais uma demanda da população que estamos atendendo aqui, mas não esquecendo essa população. Esse pronto atendimento é para atender a população que dorme ao Paraná, durante as sete da manhã às onze da noite, apenas nesse horário, da madrugada ali, e no final de semana, que aqui, se alguém precisar, terá que procurar a UPA. Mas durante a semana estarão assistidos também com o médico aqui no pronto atendimento. O prédio teve as obras de reformas entregues pela empreiteira no mês de agosto. A estrutura estava em condições precárias e sem utilização desde o ano passado, quando os serviços lá prestados foram incorporados no atendimento da unidade de pronto atendimento, a UPA na Zaleste. Com a entrada em funcionamento da clínica e da PA no Larpraná, a UBS do Jardim Pio XII, que estava atendendo até às 23 horas, volta ao horário normal.